Abertura E o bicho vai pegar agora William! Música O meu irmão não tem a careca do queijo, meu irmão. O meu irmão não tem a careca do queijo, meu irmão. O meu irmão não tem a careca do queijo, meu irmão. O meu irmão não tem a careca do queijo, meu irmão.